Então você acha que para melhorar o seu sorriso, fazendo os laminados cerâmicos, as famosas lentes de contato, você necessariamente tem que terminar com esse desgaste todo no seu dente e você morre de medo? Vem cá que eu vou te mostrar que em alguns casos a gente desgasta nada ou quase nada. Então primeiro, por que nós desgastamos o dente? Qual que é a finalidade? Primeiro motivo e o principal motivo é para que a peça encaixe no dente. Se tiver alguma quina ou algum local mais alto, a peça não vai encaixar. Segundo motivo, importante, é para que não tenha um excesso na região próxima à gengiva, que vai causar um acúmulo e vai causar sangramento e gengivite. Percebam como aqui nós fazemos um desgaste super fininho e percebam lá como no momento da prova da peça ela encaixa perfeitamente. E quando isso não acontece e o paciente fica com excesso próxima à gengiva, esse tipo de coisa acontece. Inflamação, sangramento e mau hálito. Tá, mas você ainda não respondeu. E quando eu não farei nenhum tipo de desgaste? Geralmente quando o seu dente estiver bem para dentro, já tiver o espaço suficiente e ele não tiver nenhuma área retentiva na qual nós consigamos encaixar essa peça cerâmica perfeitamente. Mas isso é muito raro. Só que deixa eu te dar a boa notícia, a boa notícia é que desde que nós façamos um planejamento de ponta e nós utilizamos guias de desgaste, nós vamos desgastar o mínimo possível. Observe nesse caso aqui, o paciente já tinha os dentes um pouco afastados e nós desgastamos apenas o suficiente para colocarmos essa peça e que ela tivesse a espessura e o encaixe perfeito. Assim ele não precisou ficar com dentes de tubarão, não teve sensibilidade, nem teve que fazer canal e nós tivemos um resultado incrível.